Se ano passado eu tive uma boa produção agrícola utilizando uma quantidade X de adubo por hectare, se esse ano eu quiser aumentar 20% ou 30% a produtividade, eu posso aumentar 20% ou 30% a dose daquele fertilizante? Será que o excesso de adubo não pode fazer mal para a minha produtividade agrícola? É exatamente sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. Lembrando sempre para você deixar o like, se inscrever no canal e me acompanhar também até o final do vídeo de hoje, porque tem informações importantes e relevantes aí para você tirar para a sua área ou para a área que você atende dos produtores. Por que a gente decidiu fazer esse vídeo? Porque eu converso com agricultores de praticamente todo o Brasil e a gente notou uma realidade. O pessoal chega para fazer uma recomendação de adubação e fala o seguinte, Olha, aqui na minha região ninguém tem o costume de fazer isso, todo mundo utiliza um adubo padrão. Ah, vai plantar milho? Tal adubo. Vai plantar soja? Tal adubo. Amendoim? Braquiária? Sempre tem um padrão, porque sempre foi feito dessa mesma maneira e isso pode trazer problemas, tanto para o bolso do produtor rural, como também para a produtividade. Vocês vão entender o porquê. Então nós temos uma realidade no Brasil que hoje tem muita adubação padrão, todos os anos se utiliza a mesma coisa. Poucos critérios técnicos na tomada de decisão. Vocês que acompanham aqui o canal já sabem que nós temos que ter alguns critérios técnicos para tomar decisão. Se, por exemplo, vai jogar um calcário, se vai jogar uma cama de frango, se vai colocar um adubo, se vai colocar mais fósforo, menos fósforo, se vai parcelar nitrogênio. Então muitas vezes se fala o seguinte, ah, vai plantar milho? Ah não, coloca esse adubo na base, depois quando estiver ali com 30 dias joga ureia, depois quando estiver ali com uns 40, 45 dias joga a segunda de ureia e fechou. Nós temos que ter mais critérios técnicos para tomar decisão para ser mais assertivo também, para que cada real investido lá no início, no adubo, no fertilizante, na semente, volte no final em produtividade. Acabou a era de se colocar lá de qualquer maneira, de fazer uma agricultura de qualquer maneira. Muitos anos com o mesmo procedimento, 10 anos trabalhando da mesma maneira. Às vezes ele tem lá um nível de potássio 0,50 centimol, 0,8 centimol, ou tem 150, 200 ppm de fósforo e continua sempre utilizando a mesma dose. O que vai acontecer? Ele vai jogar dinheiro fora, vai enterrar adubo que não vai retornar em produtividade, é um dinheiro que ele poderia estar economizando, para ter uma margem de lucro maior na lavoura dele. Vocês vão entender o porquê ao longo desse vídeo. Primeiro, a gente tem que entender um pouco da parte química. Eu vou falar aqui de uma maneira bem simples, simplificada, para todo mundo conseguir entender. Produtor rural, estudante, técnico. Nós temos basicamente elementos no solo, cátions e ânions. Cátions têm carga elétrica positiva e ânions têm carga elétrica negativa. Quando a gente coloca muito de um, principalmente alguns cátions, nós podemos ter a indisponibilização de outros. Potássio, por exemplo, é um cátion, tem carga elétrica positiva. Cálcio também é um cátion. O magnésio, cátion. E aí os ânions, nós temos o nitrato, o sulfato, formas à base de fósforo, como o ácido fosfórico. E aí o que acontece, pessoal? Se eu faço uma calagem em excesso, por exemplo, o que eu posso ter? Uma ligação do cálcio, que é um cátion, com um ânion, que é um fósforo, por exemplo, um ácido fosfórico. E aí ele fica em uma forma insolúvel que a planta não consegue absorver. Ah, Jonathan, é em qualquer circunstância isso? Não. Tem que ser em uma quantidade alta para que haja essa reação e que haja também a indisponibilização de um fósforo. Ou seja, problemático a falta de fósforo por essa questão ali da união de um cátion com um ânion. Só que o seguinte, pode ter interação também com micronutrientes que vocês vão ver na sequência. Dá uma olhada, por exemplo, nessa análise de solo aqui de um produtor. A gente faz sempre para ele a recomendação. Só que como ele está trabalhando com uma cultura de alto valor agregado e que demanda também uma necessidade nutricional muito alta, ele acaba ficando com os níveis bem elevados dos elementos. Se você dá uma olhada aqui, só para a gente ter uma ideia, do fósforo em Mélix está em 510 miligramas por decímetro cúbico. Seria a mesma coisa que 500 ppm. Para vocês terem uma ideia, um nível de fósforo já adequado seria de 24, 30 ppm ou 30 miligramas. Já estaria um nível alto. Ele está com 510. Então, inclusive, quando a gente vai fazer uma recomendação para ele e aparece uma situação como essa, a gente segura um pouco o fósforo que vai aplicar. Ou não aplica fósforo, não coloca nada. Porque nós temos um parâmetro lá que alguns manuais dão que é a condição a evitar. Acima de uma determinada concentração do elemento, é uma condição a se evitar. Então, não coloca mais fósforo. Aqui nós temos a mesma coisa com o potássio. O potássio está a 9,7 milimol ou 0,97 centimol de carga por decímetro cúbico. Então, é um solo que está muito rico em potássio, muito rico em fósforo também. Vamos imaginar que ele estivesse trabalhando com uma cultura que tem uma necessidade nutricional bem mais baixa. No caso da soja ou do próprio milho. Será que ele precisaria colocar aqui muito fósforo ou precisaria colocar aqui potássio? Não, o solo dele já tem em excesso. Então, em muitos casos, por que hoje em dia já está se falando que não precisa mais, em muitos casos, fazer adubação de base ou só trabalhar com nitrogênio em cobertura para a cultura do milho? Porque nós temos solos nessas condições, com níveis muito altos desses elementos. Aí não se justifica, de fato, nem utilizar um adubo na base. Eu estou falando que não é para utilizar adubo na base? Não é isso? Agora, tem condições que sim, eu posso optar por fazer uma adubação de sistemas e não colocar nada de adubo na base e ainda assim produzir muito bem. Quais que são os principais problemas com excesso? Vamos lá. O gasto desnecessário com fertilizante sem retorno em produtividade. Veja que se eu colocar muito fertilizante, ele não vai responder em produção. Vocês se lembram lá do gráfico que eu mostro para vocês, eu não coloquei aqui, mas é a resposta em incremento de produtividade segundo a concentração de nutrientes no solo? O gráfico vai subindo, ele chega no máximo e ele estabiliza. Ele não sobe mais. Quer dizer que eu posso aumentar a concentração de nutrientes no solo, só que não vai aumentar a produtividade. Quando a gente tem uma situação de 10 anos utilizando a mesma adubação, o mesmo padrão sempre, o que o produtor está fazendo em muitos casos? Ele está enterrando dinheiro com adubo. Então, para a gente fazer uma recomendação de adubação, acompanhamento técnico, e reduzir 300, 500, 700 reais por hectare com adubação é moleza. E aí, quando vai transferir isso para 10 hectares, são 7 mil reais, 70 mil reais em 100 hectares. Então, assim, faz uma diferença enorme quando se trabalha de uma maneira técnica e criteriosa. Outra coisa, competição entre nutrientes no solo. A gente está vendo aumentar cada vez mais problemas com deficiências de micronutrientes, mas não é porque faltou micronutriente, né? Muitas vezes é porque tinha em excesso um outro elemento, colocou muito fósforo, podem disponibilizar zinco. Então, a gente está vendo isso. É um cuidado que deve ser tomado. Um desequilíbrio nutricional pode ocasionar doenças para as plantas. Planta com uma boa nutrição, com os nutrientes em equilíbrio no solo, vai ser mais resistente também ao ataque de pragas e de doenças. É a mesma coisa com o nosso sistema imunológico. Se a gente come bem, se exercita, a gente fica mais saudável. Se a planta está lá num ambiente todo desequilibrado, que tem muito potássio, tem pouco cálcio, tem muito de um, pouco de outro, o que vai ocasionar o sistema imunológico da planta, porque ela também tem essa capacidade de resistência, vai ficar afetado e vai ser mais suscetível também a algumas doenças aí, tá? Então, a gente colocou aqui alguns problemas com o excesso de alguns elementos. Nitrogênio aqui vai bloquear a absorção também de potássio. Muito nitrogênio amoniacal pode provocar uma deficiência de manganês e também diminuir a concentração de fósforo nas folhas. A gente já gravou um outro vídeo falando especificamente sobre o excesso de nitrogênio. Então, entra aqui no canal AgroBrasil depois e procure. Excesso de nitrogênio que tu vai encontrar esse vídeo completo. O fósforo em excesso, deficiência de zinco. Olha só, se a gente for colocar 100 quilos, 150, 130 quilos na base da cultura do milho que é sensível à falta de zinco, a gente vai trabalhar de uma maneira preventiva ali em V3, V4, já fazendo uma pulverização foliar com o zinco e, se possível, também utilizar um formulado que tenha zinco na sua composição. Porque a gente tem notado cada vez mais aumentar os problemas de deficiência de zinco. Seja pelo excesso de fósforo na linha ou também pelo excesso de calcário que muitas vezes é utilizado. Reduz a absorção também de manganês e pode bloquear a absorção aqui de potássio. Agora, do potássio aqui em excesso, inibe a absorção do magnésio e também limita a absorção de cálcio, de enxofre e também de fósforo. Por que, pessoal? Se o potássio foi colocado em excesso, nós temos uma competição entre as bases. Quais são as bases principais? Potássio, cálcio e magnésio. Então, muito de um pode inibir a absorção de outro. É a mesma coisa quando você faz uma calagem em excesso. Sei lá, você tem um solo que precisa de 2 toneladas por hectare de calcário e você utiliza 12, você utiliza 10. O que vai acontecer? Você pode ter uma indisponibilização, por exemplo, de potássio. O cálcio em excesso reduz a absorção de magnésio, induz a deficiência de zinco e de cobre e diminui a absorção também de potássio. Então, isso aqui é um problema grave. A gente tem notado muito em algumas culturas que é feito calcário em excesso a deficiência de zinco aqui, principalmente. O magnésio em excesso pode reduzir o teor de cobre. Agora, eu vou passar mais rapidamente aqui só para que vocês entendam. O sulfato em excesso pode reduzir a absorção de molibdênio. O manganês em excesso, e isso aqui pode ser um problema. Alguns solos basálticos de origem basáltica aqui da região sul têm muito manganês. Então, tome cuidado. Ah, porque eu ouvi numa palestra que manganês é muito bom e aumenta a produtividade. Tá, mas o teu solo tem um manganês quase no nível tóxico. Então, você não precisa aplicar manganês. O manganês em excesso dificulta a absorção de fósforo e induz a deficiência de ferro também. Algumas culturas acabam sendo um problema maior do que outras e reduz a absorção de zinco. Vou fazer um parênteses aqui. Cada cultura agrícola tem uma necessidade nutricional diferente. Então, é o seguinte. Você pode colocar em excesso um elemento. Em uma cultura, você ter problema com deficiência. Aquele caso do milho lá. Sei lá, você colocou em excesso calcário e deu deficiência de zinco no milho. Só que se fosse soja, não ia dar deficiência de zinco. Porque a necessidade nutricional também é um pouco distinta. A resposta é um pouco distinta. E aqui o boro em excesso, ele pode também causar uma diminuição do teor de cálcio e reduz os teores de manganês nas folhas. Então, o boro é um micronutriente muito importante, sim, para algumas culturas agrícolas, benéfico e que a gente recomenda. Só que tem que ter critério também na hora da aplicação. Não é aplicado de qualquer jeito. E tem alguns nutrientes que atuam em sinergia. Quer dizer que um aumenta o outro. É o caso aqui da aplicação do molibdênio, que aumenta a absorção de potássio. Uma aplicação de ferro e zinco aumenta a concentração de fósforo e potássio foliar. Nós estamos falando de aplicação sinérgica, não no excesso que acaba sendo prejudicial. Se eu tiver muito de um ou de outro, eu posso prejudicar. Aqui eu estou falando da aplicação para que os dois sejam beneficiados. Então, quando que o seu manejo vai ser mais assertivo? Sempre trabalhar com uma recomendação de adubação bem ajustada. Segundo, é o teu tipo de solo, expectativa de produção e cultura agrícola. Aí não tem erro, você não vai estar jogando dinheiro fora. Você vai estar otimizando o dinheiro que você gasta com fertilizantes. Não copiar a recomendação dos anos anteriores, porque pode ser que mudou a característica química do teu solo. De um ano para o outro vai mudar. Ah, esse ano você fez uma adubação para correção de fósforo e de potássio. No próximo ano você vai fazer uma nova análise de solo e verificou que o nível de fósforo e de potássio já estão altos ou muito altos. Aí eu não preciso repetir a dose. Eu posso reduzir a dose, manter a produção e em alguns casos até mesmo aumentar. Monitorar a fertilidade do solo através da análise. De preferência, todos os anos e também que você separe em talhões. Então vai manejar de uma maneira diferente, um talhão ou outro, separe, faça dois talhões e faça duas análises de solo para saber como é que está a condição química daquela tua área. Nunca parar de estudar e entender melhor o comportamento dos nutrientes no solo e também para a sua realidade, para a sua característica aí que você tem. Porque é diferente, o produtor do Amazonas, do Pará, do Mato Grosso, da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Paraná, na cada região vai ter uma característica um pouco diferente, uma resposta um pouco diferente. Tem algumas bases que são gerais, que eu falei aqui para vocês. Agora, dependendo do manejo e dependendo da situação, eu posso ter uma resposta um pouco diferente. Por isso que é importante estudar e sempre entender melhor essa questão de fertilidade do solo. Se você quiser saber tudo sobre adubação e fertilidade do solo, nós temos a nossa formação online, a ESAFERTE, que a gente vai do básico até o avançado, da interpretação da análise do solo até a montagem de um plano de adubação completo para as mais diversas culturas agrícolas, tem um link aqui abaixo, você pode clicar para conhecer. Forte abraço, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.